Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 namorados um beijão namorado é e passa um pouquinho pra ela não tem que a mais forte mais fraca ali tem tudo que é tipo de pimenta eu preciso encontrar mais alguém viu produção cuida dele aqui pelo amor de deus eu não fugir o tamanho da testa da fera do bom qual que é seu nome carina tem quantos anos carinho 22 maior de idade graças a deus aqui eu tô no desafio carina se você aceitar pimenta ali não sei se você gosta de pimenta ou não não gosta também vamos caralho a pimenta fodeu eu gosto de pimenta mas não me comer assim do nada lá vou pegar a pimenta e comer aí foda e já pensou ganha esse desafio e aí você topa então fechado pode sentar ali rapaziada é o seguinte tô com a carina o brubá tem um punhete pegou na mão da menina o cara não tem vergonha não já tá preparado ó pedro já tá ajeitando o copo dele ele já carina quiser se ajeitar aí também porque quando eu estar aqui vai tá valendo em quem acabar com o pote de pimenta primeiro aí ele vai tá levando pra casa cinco mil reais tronômetro na tela três dois um valendo vambora meu amigo cara que isso é fio que pô é essa que é isso mulher eu preto tá devagar e o pote dela já tá quase acabando rapaziada ela nem tá bebendo ele tá bebendo mais leite que comendo pimenta mas essa mulher que põe essa 15 segundos em 15 segundos 7 6 5 4 3 2 1 chega 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 e aí você não quer tomar um meu amigo essa mulher aqui é agressiva mano ela não tá nem chorando viado que porra é essa viado o cara tá querendo o cara tá querendo cuspir a o que tá na boca tá engolindo foda-se que mais chorando agora chorou agora tem que dar alguma coisa pro cara pô ganhador você falou pra mim gostar de pimenta carina agora eu quero ver se você vai falar esse cara não vai ganhar nada porque agora você acabou de ganhar cinco reais e aí minha linda toma é lógico parabéns minha linda gostou do presente será que esse cara tá cheirando por causa da pimenta por causa do presente os dois então aguarda direitinho lá Deus te abençoe vedrão você também não vai sair de mão vazia ah tá milzinho pelo menos pô pô o cara se fodeu também né tropa caralho mano caralho é foda o máximo de dinheiro que elas tirarem aqui do cubo eu vou já vai entrar e já fica a vontade vai participar aqui com a gente vou tem que participar com o valor em dinheiro vambora vambora com certeza até eu participo cheio de grana lá dentro porém tem um monte de rato eu pego de boa o você veio da onde mulher eu venho do nordeste nordeste é é tem medo nada não vamos ver pode vir pra cá val fica a vontade meu deus do céu tropa já tem um dia opa calma mulher já tá botando ela já queria pegar ela pega bem ela pega mesmo mas você tá muito apressado tem que rodar o tempinho ali ainda entendeu pode soltar os 30 segundos valendo vambora vau bagunça aí eita meu deus do nossa ela não tem medo mesmo não aí ó o meu deus do céu vai pegar o tipo que ela tá pegando vambora vai sair rica daquilo meu deus do céu ela vai levar esse dinheiro todo sai daí rato fila da puta olha o que ela tá fazendo ela mete a mão o rato tá na frente do dinheiro olha o que ela faz sai daí desgraça ó lá sai porra sai daí desgraça do meu dinheiro porra acabou 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 meu não essa é inimiga do conteúdo menino a gente vai fazer a contagem aqui acho que deu uma grana maneira hein vamos que vamos pro próximo participante e aí ela empurrou o rato mano tava em cima do dinheiro mano e aí Larissa tudo bom vim te chamar pra um desafio e aí você sabe que aqui em casa aqui a gente tá gravando uns vídeos insano né valendo muito dinheiro rolando algumas coisinhas e tal mas vou deixar na surpresa a gente vê lá em cima lá pode ser rapaz tá com um cheiro bom o negócio aqui hein preparada? sim tem certeza? absurdo no bruno tá com cheiro bom no bruno nem almoça mais no bruno só só bebe ele bebe cachaça no café da manhã no almoço e na janta gente ele não come mais agora é só cachaçada e festa eu vi que você tava nervosa agora já tá mais calma como é que tá? tô tranquila no bruno não se envolve no bruno deixa eu dar uma brincada aqui com eles aqui não se envolve no bruno calma aí rapaz aí ó eita que agora ele está olha tá doido vambora olha Larissa já tá valendo já ó eita meu opa eita aí caralho eita perto eita perto oh meu deus do céu mano eita mulher que porra é essa me joga no dia no mato mano que porra eu tô do rato miado o rato tá sofrendo o rato tá sofrendo mano eita mulher é um rato mulher vai tirar tudo pra mim eita a mulher tá do rato mulher caralho caralho deu um knockout no rato mi toma e essas mulheres aqui não valem não rapaziada a gente vai fazer a contagem e é isso aí ó parabéns Larissa a mulher com um pote um pote cheio de nota de 100 e de 50 uma desgraça de uns ratatouille o Jerry o Mickey tá ligado e o Sturge Liro lá ela não vai meter a mão pra pegar porra pelo amor de deus o desafio pra vocês aí também vou tá nos últimos sete dias selecionando duas pessoas aí que vão se inscrever no canal pra ganhar mil reais então se inscreve aí é nóis mulher sentou foi o pau no rato o desafio hoje é outro como é que você tá fala fácil molezinha eu faria tranquilo também vai deixar o desafio também o Arão a mulherada ali tem que representar também né Arão e é o seguinte Arão todo mundo teve 30 segundos mas ele tem que chamar na resposta o xaropinho ele vai ter 15 segundos diferente de 30 e a mulherada ainda tava daquele jeito pegando um monte de grana o Arão vai ter aí tá vendo aí mano cadê os direitos iguais é que eu te pergunto galera todo mundo quer direitos iguais mas quem tá se fudendo ultimamente não é a mulher é o homem nós estamos se fudendo a mulher tem 30 segundos pra pegar o dia da caixa toda o homem vai tem só 15 metade do tempo por isso eu não vejo ninguém porra aí é foda mano tem que pegar nota por nota rapaziada solta o tempo aí produção foi vambora ó lá ó xiii esses ratos não mexem não vai ó lá ó lá pega o dia então vai pegar o rato aí ó fora não mas eu peguei sem querer sem querer né ó aí ó você entrou você entrou só pode pegar uma só foi foi não é isso não você tá roubando uai ele só pode pegar de um em uma o cara tô falando ah mano as mulher podia encher a mão e jogar no chão o homem só pode pegar de um em uma nota que isso direitos iguais entrou logo é isso a gente vai fazer a contagem aqui então a gente vai pegar toda a grana agora e entregar pra cada participante pode vir Arão Mari Saval vem todo mundo aqui pro meu ladinho esse ganhador aqui já vou entregar pra ele né mano foi o que ganhou mesmo mano até faria umas disputas dessas tá ligado mas porra ó botava uma corda em um prédio bem no alto em um outro prédio assim e falava ó quem conseguir atravessar aqui eu dou 100 mil reais tá ligado sem proteção sem nada porque não pode ser tão fácil aí seria bastante conteúdo entendeu agora esse ratinho aqui é muito fácil é cansado sabe conseguiu nem brincar é o mais medroso de todos né tropa levou aí pra casa 1.550 meu parceiro ó tá entregue quanto que é um corte de cabelo com você Arão 100zinho né pai 100zinho 100 mil vai não vai não os meus dinheiros tá entregue Deus te abençoe cara ela pegou ela pegou 10 mil reais você não vai pedir as contas não né mulher olha o dinheiro que essa mulher vai levar pra casa caralho essa outra mulher viu puta que pariu tô correto tropa então 1.2.3 vamos matar entregue 19.350 rapaziada caralho uma ganhou uma ganhou o Arão pegou 1.500 uma ganhou 10k outra ganhou 19 mil viado tá entregue eu não sei não mas acho que o Nobru mandou essas mulher embora e tá pagando os tempos de casa isso aqui não me engana não é nóis linda é isso aqui não me engana não é novo Nobruzinho não queira caralho não O que é isso?